Música Deus nos salve Maria, esposas de expulsão, Deus nos salve Maria, dentro dos sagrados da Santísima Trindade, amém. Deus nos salve o bom nome, Deus nos salve a Cristo, da Senhora da Humanidade, com-te infinitos milhares e milhares de vezes, amém. Música Já chegamos à igreja, na casa do Senhor. Já chegamos à igreja, na casa do Senhor. Bendito e louvado seja o divino Redentor. Bendito e louvado seja o divino Redentor. Deus nos salve, ó Santa Cruz, madeiro da divindade. Deus nos salve, ó Santa Cruz, madeiro da divindade. Contemou-me o bom Jesus, para salvar a humanidade. Contemou-me o bom Jesus, para salvar a humanidade. Quando eu olho para a cruz, lembro-me dos sofrimentos. Quando eu olho para a cruz, lembro-me dos sofrimentos. Que por nós sofreu Jesus, tão dolorosos tormentos. Que por nós sofreu Jesus, tão dolorosos tormentos. Ó Senhor, dá-nos licença, aos Romeiros que aqui estão. Ó Senhor, dá-nos licença, aos Romeiros que aqui estão. Para que na Vossa presença, feçamos nossa oração. Para que na Vossa presença, feçamos nossa oração. Entrei, entrei, pecadores, dores, é Jesus sacramentado. Vamo-nos licença, aos louvores, é Jesus sacramentado. Venho à Vossa moradia, Senhora, Tu sabes bem. Venho à Vossa moradia, Senhora, Tu sabes bem. Pedir-te, Virgem Maria, Saúde para quem não tem. Pedir-te, Virgem Maria, Saúde para quem não tem. Tua graça divinal, faz que Deus seja herdeiro. Santa Mãe Universal, Rainha do mundo inteiro. Santa Mãe Universal, Rainha do mundo inteiro. Senhora do Universo, Pérola mais linda e bela. Senhora do Universo, Pérola mais linda e bela. A saúde que vos peço, sei que és a dona dela. A saúde que vos peço, sei que és a dona dela. És a fonte dos carinhos, o braço da salvação. És a fonte dos carinhos, o braço da salvação. Dá a todos os doentinhos, vossa digna proteção. Daí a todos os doentinhos, vossa digna proteção. A joelha e pecadores com os joelhos do chão. A joelha e pecadores com os joelhos do chão. Vamos pedir a Maria e a Jesus o seu perdão. Vamos pedir a Maria e a Jesus o seu perdão. A joelha e pecadores com os joelhos do chão. A joelha e pecadores com os joelhos do chão. A joelha e pecadores com os joelhos do chão. A joelha e pecadores com os joelhos do chão. Amém? O seu ab cholesterol com os joelhos do chão. Senhora, Tu sabes bem É dar saúde na vida Àqueles que não a têm É dar saúde na vida Àqueles que não a têm Este Filho que Te adora Para Te rogar, venha aqui Este Filho que Te adora Para Te rogar, venha aqui Mas não te esqueças, Senhora De tudo o que Te pedi Mas não te esqueças, Senhora De tudo o que Te pedi Graças e louvor-se-te-ei a todo momento Ó Senhor Cristo e Cristo, Senhor Graças e louvor-se-te-ei a todo momento Ó Senhor Cristo e Cristo, Senhor Graças e louvor-se-te-ei a todo momento Ó Senhor Cristo e Cristo, Senhor Em louvor da Santa Cruz Todos os enfermos desta paróquia Para que Deus lhes alcance paciência Lhes ajude nas tuas enfermidades Ave Maria Chega de graça e serem convosco Bendita-se as glórias Mães, bendita o futuro Vosso, Senhor Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Há com nós pecadores Agora e agora O nosso amor de Deus Pelo Padre que aqui Exeste o seu ministério sacerdotal Para que Deus lhe ajude E lhe livre de todos os inimigos Ave Maria Chega de graça e serem convosco Bendita-se as glórias Mães, bendita o futuro Vosso, Senhor Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Há com nós pecadores Agora e agora O nosso amor de Deus Amém Por todos nós Romeiros E por estes irmãos e irmãs Que fazem a oração Conosco Ave Maria Chega de graça e serem convosco Bendita-se as glórias Vosso, Senhor Jesus Amém E o fruto do vosso Dente Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Há com nós pecadores Agora e na hora O nosso amor de Deus Por nós próprios E pela nossa Romaria Para que o Espírito Nos faça sentir Fome da Palavra E não deixe que sejamos Vencidos pelo demónio Ave Maria Chega de graça e serem convosco Bendita-se as glórias Vosso, Senhor Jesus Bendita o fruto Vosso, Senhor Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Há com nós pecadores Agora e na hora O nosso amor de Deus Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Amém Por si Agora sim Amém Vosso, Senhor Gabriel Chega o seu acerto Anunciando estas nossas palavras Amém